Os dois são mesmo foda-se! 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 O nome do cão do outro, irmão! Vocês são mesmo foda-se! É, Eric é que é, mano. Sou uma pessoa muito bem adequada. Não diga as neiras. Deus me livre. Não, mas é o estilo de vida. Super calado. Tens amor aos dentes? Tenho, porquê? Conserva-os. Não dá. Não gosto muito de lavá-los. Queres conservar os teus? Que tu danadinho para te dar um pontapé na boca. Dá. Sou no céu da boca, adoravam. Agora na boca não. Queres uma cabeçada no céu da boca? Se quiseres uma cabeçada no céu da boca. Bolada no queixo. Olha. Ela quer cabeçada no céu da boca, bolada no queixo. Tinhas de ir a jantar? Hã? Tinhas de ir a jantar? Vai lá, mano. Estás à vontade, mano. Isso é... Tranquilo, mano. Oh, coração. Anda cá, coração. Estou molhado. Anda cá. Ui, já estás molhadinho. Anda cá, coração. Não vou, estou molhado. Para aqui para cima. Porra. Já te disse que estou molhado. Vou molhar a cama toda. Não molha a cama. Falou-se molhas o edredom, vão dormir com este cheiro do color da piscina. Vai-me dar de calções. Vai-me dar de calções. Vai meter aqueles cinza. Eu vou quando entender que tem quilo, né, portugueses. E quando ela empina, geral vai se envolver. Miguel. Estou apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá para não querer. Quando ela chegou no fluxo, geral parou. O que é que faz? O que é que faz? Já fez os teus olhos. Reparou? O que é que faz? O que é que faz? Que pausa é? Um strip para você, fiô. Ando, filho. Eeeeeeee! Chega junto, Miguel! Espera aí, deixa só de me atuação. Senta aqui no pau, senta no pau. Senta no pau, senta no pau. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Vai ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de comer um bobo dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. Hoje deu uma bobo de comer.